Pessoal, estamos aqui no lago Igapó de Londrina, um dos lugares mais bonitos do norte do Paraná. Eu gosto muito de vir aqui. E nesta terça-feira, olhem lá, o rapaz passeando de jet ski. Londrina propicia aos seus habitantes e visitantes, turistas, uma ótima qualidade de vida. Olhem só, aqui uma pista para Cooper, ciclismo. Não, aqui ciclismo, ali Cooper, ali tem alguém pescando, caminhadas, pedaladas, esportes aquáticos. Tudo aqui no centro de Londrina. Muito ar puro, qualidade de vida. Com certeza o cartão postal mais famoso de Londrina. Nós temos o lago 1, 2 e o aterro. Esse aqui acho que é o lago 1. Não, 2. Lago 2. O sol contra hoje está forte, gente. O sol contra hoje está forte, gente. E aqui nesta rua, temos vários food trucks, servindo lanches, caldo de cana e coco gelado. E mais um jardim aqui, olha. Olhem. Lá na frente, temos um rapaz remando. Não sei se vocês veem, ali tem um rapaz remando. Olha aí. Oi! Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem Inscrevam-se no canal